Dia seguinte não doeu, falei, ah, vou tomar pra garantir, né? No outro dia não doeu nada, mas eu tomei, manhã, tarde e noite. Daniel, os outros dias não doeu mais e até hoje não doeu mais. Eu tive uma dorzinha de estômago, mas foi assim, uns probleminhas assim, pessoais que eu tive e eu acho até que foi, como que fala, gastrite nervosa, gastrite emocional, essas coisas aí, né? E eu marquei o gastro pra ver o que que era, né? Eu falei, eu preciso ver o que que é primeiro, porque eu tratei a rinite, porque eu sei que é rinite, né? Eu tratei os calores, porque eu sei que é os calores, mas a dor de estômago, você não sabe o que que é. Você é do diagnóstico, né? Então eu marquei o gastro, eu marquei o gastro, enquanto o gastro, né? Porque eu marquei pro final do mês, muito longe, eu falei, quer saber? Boldinho, macerado, né? Boldo, macerado, pá. Então eu fiz isso, eu tomava, doía, eu tomava boldo, né? Eu não pensei em fazer um tratamento com boldo, assim, de três vezes ao dia, não. Eu tomava quando doía, né? Mas a dor tava chatinha demais. Aí eu entrei com a minha erva baleeira, é um anti-inflamatório, assim, que é aquilo que você fala, você tem que ter ela em casa, eu tinha. Aí eu cheguei em casa, eu tomei 20 gotas de erva baleeira. Beleza, jantei, pá, fui dormir. Dia seguinte, e eu tava tendo dores, assim, todos os dias, todos os dias. Minha mãe até brincou, filha, você vai acabar com o boldo do jardim. Apesar que eu tenho muito boldo de jardim aqui, né? Eu falei, não, mãe, vai dar certo. Aí eu tomei a erva baleeira. Dia seguinte, acordei, pá, tomei café. Um pouquinho antes do almoço, eu senti a dor vindo da erva baleeira. Manhã, tarde e noite. 20 gotinhas só, 20 gotas. Dia seguinte, não doeu. Falei, ah, vou tomar pra garantir, né? No outro dia, não doeu nada, mas eu tomei. Manhã, tarde e noite. Daniel, os outros dias, não doeu mais. E até hoje, não doeu mais. Assim, a gente sabe da necessidade da pessoa ter um diagnóstico médico, que é a base de qualquer tratamento. É começar com o diagnóstico médico. Essa consciência que você tem sobre o diagnóstico é importantíssima, né? Mas, numa situação de pandemia, onde você não consegue atendimento médico, você não tem a condição de ir até o médico, você não vai conseguir esse gastro tão cedo. Então, é uma situação em que você precisa tomar alguma atitude. Conhecer, por exemplo, uma planta como a erva baleeira, que é uma planta sem toxicidade, que tem uma ação incrível anti-inflamatória, já resolve o seu problema, pelo menos sintomaticamente. Mas, lógico, que assim que possível, você vai fazer os exames e verificar realmente o que é. Se é uma úlcera, ou se realmente já não é mais nada. De repente, você vai fazer o exame e não é mais nada.